Um aspecto fundamental na análise dos fatos, e que não aparece na foto, é a crise internacional do capitalismo, que se arrasta há muitos anos e que obriga golpes de Estado na periferia do sistema, forçando transferências crescentes de riqueza para os países capitalistas centrais. O governo Bolsonaro, crivado desde o início por uma série de denúncias de corrupção e desmandos, poderá se sustentar através da implementação do Programa Econômico de Guerra contra a População Brasileira. A unidade dos golpistas que sustenta o governo está na realização do referido programa, cuja primeira medida é a entrega da previdência social para os bancos. O que gera empregos são políticas de crescimento, projetos de desenvolvimento, preservação da qualidade de vida, preservação do patrimônio nacional, valorização do povo em todos os sentidos, etc. Isso que gera emprego. Se estão aumentando o grau de exploração de uma população que já é super explorada, como é a população brasileira, obviamente, o que pode ser gerado são empregos de péssima qualidade. Como, aliás, vem ocorrendo no Brasil a partir da contrarreforma trabalhista em 2017, que dizia que gerar bons empregos. Se o governo vem destruindo salários, mercado interno, destruindo a indústria, entregando os estatais a preço de banana, entregando o pré-sal também a preço de banana, entregando a base de Alcântara e Amazônia, por que o mercado de trabalho iria gerar empregos que fomentasse e o consuma a produção industrial? Não faz sentido. Não é possível acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Se Bolsonaro foi colocado no poder, como se sabe, para ajudar as grandes capitais internacionais a enfrentar a queda de seus lucros e a crise mundial do capitalismo, não poderá, ao mesmo tempo, melhorar a vida do povo brasileiro. Por isso, o nível de desemprego está crescendo, os salários reais estão em queda e a miséria está aumentando a olhos vistos. Isso num país onde os salários médios, no setor privado, formal, totalizam pouco mais de R$ 1.500,00 e num país onde quase 50 milhões de brasileiros dependem do programa Bolsa Família para não morrer de fome. Os programas sociais, aliás, estão sendo, desde Temer, desmontados em nome da austeridade fiscal. Paulo Guedes e sua equipe têm uma missão sobre a qual pouco conseguem disfarçar, que é terminar de entregar o país para o sistema financeiro e grandes grupos multinacionais que não têm nenhum compromisso com o projeto nacional ou com o bem-estar da população. Este golpe segue, como no de 1964, um roteiro criminoso, visando inviabilizar o Brasil enquanto nação soberana, transformando o país em mero provedor de matérias-primas para o mundo desenvolvido e, ao mesmo tempo, visando transformar o país num importador de derivado de petróleo e de outros produtos industrializados em geral. Os que comandam o golpe estão impondo uma política que vai contra 99% da população brasileira. Entre os que moram no país, apenas os super-ricos podem apoiar tais políticas porque vivem de rendas e não do trabalho. Toda política encaminhada pelos governos golpistas significa retirada de direitos e rapinagem das riquezas do país. Neste golpe, assim como foi no de 1964 e em todos que vitimaram o Brasil, o povo não tem nada para comemorar. O golpe de 2016, como tinha sido no de 1964 e nos demais, é um inominável crime neoliberal. O golpe, assim como foi no de sus? E aí 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 E aí